A Elisama da Silva parabeniza o Wagner Braga. Wagner Braga é nosso grande amigo, parceiro, vice-presidente da Cruz Vermelha de Nova Iguaçu. É realmente um cara muito com uma visão de desenvolvimento, uma visão muito além do seu tempo. E o Wagner trouxe um projeto muito importante. Vamos ler aqui a mensagem da Elisama da Silva. Parabéns Wagner Braga pela iniciativa das pessoas reciclar óleo em troca de alguns benefícios. Muito válido, é uma forma das pessoas se conscientizarem de proteger o meio ambiente. Eu reciclo óleo há muitos anos, não só óleo, mas todo o restante do lixo. Há mais de 30 anos, desde que me casei há 38 anos. Que Deus te abençoe, que seu projeto deu muito certo. Então, Elisama, você é uma das pessoas daquelas que tem uma visão de futuro, de preservação do meio ambiente, de preservação do lugar onde nós vivemos. Isso é muito importante, Elisama. Nós realmente fomos colocados nesse planeta para ser jardineiros nesse planeta. As escrituras sagradas falam isso. Já nós fomos colocados aqui para cuidar desse jardim, que é o planeta Terra. E eu parabenizo tanto você, Elisama, quanto o Wagner, por vocês já estarem atuando nesse propósito já há muito tempo. Vocês realmente estão à frente do seu tempo e isso é muito louvável, é muito apreciado. Lembrando que o Wagner tem um projeto de transformação de óleo usado em benefícios. Ou seja, aquele óleo que você joga fora, direto no ralo, um óleo que, de certa forma, contamina milhares de litros d'água. Para você ter uma ideia, um litro de óleo, ele contamina milhares de litros d'água. Ele faz com que milhares de litros d'água potáveis fiquem impróprias para o uso. E também, além disso, aquele óleo que é despejado nas praias, ele forma uma camada, como se fosse uma camada impermeabilizante, evitando com que os raios solares cheguem e entrem em contato com a vida marinha, principalmente os fitoplanctons. Então, quando você tem aquele óleo, aquele óleo é como se formasse um plástico em cima da água e, consequentemente, o sol não chega e não deixa as plantas fazerem fotossíntese e, consequentemente, a vida marinha fica muito prejudicada. E todo ciclo de manutenção da vida marinha, ele é prejudicado. Não só marinha, mas também de outros ambientes. Então, é muito importante essa iniciativa de vocês. E, fora isso, que essa troca de óleo é revertida em saúde. Você pode trocar ele por exames laboratoriais, exames de imagem, você pode trocá-lo também por financiar pesquisas científicas. Ou seja, é o projeto BioGentileza do Wagner Braga que realmente está trazendo diferença para a nossa sociedade. Tá bom? Um abraço para vocês todos. Um abraço, Lisama da Silva. Um abraço, Wagner Braga. Vocês que estão interessados no projeto, vocês que desperdiçam óleo, jogam diretamente esse óleo nos canos da sua casa, por favor, entre em contato com o projeto BioGentileza. Esse projeto vai poder lhe ajudar bastante e você vai poder direcionar esse óleo usado para esse projeto e converter justamente esse óleo usado em créditos para que você venha a fazer exames de imagem, laboratoriais e troque também por alguns procedimentos da área de saúde. Tá bom? Lembre que um dia desse eu estava conversando com o Wagner e a gente realmente estava pensando, você imagina, uma pessoa que economiza óleo ou que guarda óleo durante um ano, ela tem condições, uma família de quatro pessoas, ela tem condições depois de um ano de fazer um check-up. Olha que maravilha! Você todo ano fazer um check-up, fazer exames de sangue, ver como é que está o nível da enzima da sua próstata, para ver se você está com o PSA alto, ver se você tem o colesterol alto, se o fígado está bom, se a sua glicemia está controlada. Olha que maravilha! Durante um ano você guarda esse óleo e guardando você troca por esses exames por esse check-up e você passa o ano, você termina o ano realmente com um screening, com uma revisão total do seu corpo. É uma coisa realmente muito positiva e muito legal, muito boa a iniciativa do Wagner. Tá bom? Um abraço para você, Elisama. Muito obrigado aí pelos seus comentários. Obrigado. Obrigado.